Olá, hoje o Momento do Economista traz a segunda parte da entrevista com o ex-ministro Maílson da Nóbrega. Na primeira, ele falou da situação fiscal do país e dos riscos que corremos. Nessa segunda metade da conversa, ele fala de política e eleições. Para o Maílson, o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, não chega ao segundo turno e o PSDBista Geral do Alckmin vai conseguir pôlego quando começar a propaganda em rádio e TV. Acompanhe. Um presidente competitivo no Brasil, ele tem que reunir quatro condições. Número um, dinheiro para a campanha. Número dois, estrutura municipal, diretórios, comitês que lhe dá capilaridade. Terceiro, tempo de rádio e TV. E quarto, ser o nome nacional e ter o mínimo de carisma para disputar as eleições. Aí ele fica a dever. Veja só, mesmo sem ter um carisma do Fernando Henrique, o Alckmin foi eleito várias vezes governador de São Paulo, que é um Estado exigente, digamos assim, na escolha de seus governadores. Por outro lado, os outros candidatos não têm esses atributos. Por exemplo, o Bolsonaro não tem dinheiro, não tem estrutura, não tem tempo de ver, ele vai ter oito a nove segundos só. E, é claro, ele é um nome nacional, está conquistando as redes sociais. Mas quando começar a campanha, o Bolsonaro tem uma desvantagem fundamental, porque ele começou antes, e quando começa antes, dependendo da sua mensagem e do veículo que se usa para transmitir essa mensagem, no caso dele foi as redes sociais, isso vai rápido. Só que ele tem um passivo eleitoral gigantesco. O que é um passivo eleitoral? Ou seja, coisas que são contra ele, do ponto de vista eleitoral. Ele está com discurso anti-PT e a trajetória dele toda é votar igualzinho ao PT. Ele nunca foi dirigente de uma comissão e ele tem um problema que é muito sério para quem disputa um cargo majoritário, que é o problema de como reagem às provocações, o que é sinal, provavelmente, de uma baixa inteligência emocional. Então, a inteligência emocional confere ao indivíduo a serenidade para lidar com os desafios, as provocações, os ataques. O detentor dessas qualidades não reage impensadamente a uma provocação, ele reage. Então, quando reage impensadamente, você pode errar na resposta, pode gerar na reação. Então, o político, ele tem que ter essa qualidade, ou seja, ele recebe alguém que, na visão dele, é um sujeito execrável, não merece a mínima consideração, mas esse cara é relevante no Congresso. Ele é líder de um partido, ele coordena uma bancada. Então, você, apesar de tudo, se corroendo por dentro, recebe, pergunta como está a família, entendeu? E se ele ataca, você reage de uma maneira civilizada, entendeu? No caso do PT, eu acho, eu já pensei recentemente que o PT não iria para o segundo turno. Eu acho que vai, porque o Lula, pelas pesquisas mais recentes, está mostrando que ele vai ser relevante nessa eleição, mesmo preso, porque ele será capaz de, ao associar o nome dele a um candidato, ele poderá fazer isso com uma carta, mesmo que o juiz não tenha autorizado que ele gravasse programas na prisão. Isso é suficiente para ele transferir pelo menos 50% do seu prestígio, segundo dizem as pesquisas. Isso já põe alguém no segundo turno? O cálculo é que o Fernando Haddad, quando o nome dele é associado a Lula, ele pula de 2 para 12, 15 ou 20, dependendo de como é feita a pergunta. Isso é suficiente para ele ir para o segundo turno. Só que eu acho que, diferentemente do que aconteceu em outros períodos, o candidato do PT dificilmente ganhará. Olha, no Brasil, exemplo que tem nos Estados Unidos, você que morou lá sabe disso, uma parte dos americanos vota sempre democrata, uma parte vota sempre republicano e uma parte é o swing. Quem ganha o swing, ganha eleição nos Estados Unidos. Você tem estados que são tipicamente swings, tem estados que são tipicamente democratas, estados que são tipicamente republicanos. O Brasil tem uma coisa parecida, um terço dos eleitores vota sempre no PT ou no Lula, certo? Um terço vota sempre contra e um terço oscila. Então, o Lula ganhou uma eleição quando ele conquistou esse centro e eu acho que ele perdeu esse centro, esse swing vote, por conta dos escândalos de corrupção e do desastre da gestão da presidente Dilma, que nos legou a mais dantesca recessão da nossa história. O Brasil vai levar seis anos para sair integralmente dessa recessão. Ou seja, só no fim de 2020 nós voltaremos ao nível do produto de 2014. Mas você está acreditando então no segundo turno sem o Bolsonaro, segundo turno, Alckmin e o candidato do PT? Eu acho que é Alckmin e o candidato do PT, essa é a minha aposta. A menos que as redes sociais tenham um papel nos Estados Unidos, o Bolsonaro vai se esvaziar. Porque além de só ter oito, nove segundos de TV, ele vai ter um número muito limitado de spots de TV. E o spot, em certas circunstâncias, que é o comercial de 30 segundos, ele é mais relevante para a eleição ou para a campanha do que o horário completo. O horário completo são 12 minutos e meio para todos os candidatos. E o spot, ele é o 5%, é 12 e meio para governador, 12 e meio para presidente. E o 5% entra no spot. E é distribuído segundo as bancadas dos partidos em 2014. Para você ter uma ideia, o Alckmin terá 318 inserções por semana, Bolsonaro 14. E a inserção, o spot, diferentemente do programa do partido que o espectador, o telespectador pode desligar ou mudar para a TV a cabo, o spot não. O spot entra na hora da novela, na hora da Maria Braga, na hora do Jornal Nacional, enfim, nos programas, na hora do Silvio Santos, na novela da Record. O espectador não muda de canal quando entra os 30 segundos, porque ele está esperando a próxima etapa da novela. É aí que ela tem maior influência. Você imagina, é uma diferença gigantesca, 318 para 14. Essa questão do que vai pesar mais na eleição desse ano, se vai ser a campanha de rádio e TV ou se vão ser as redes sociais, eu conversei recentemente, fiz uma entrevista com o João Dória, que além de ser candidato, ele também é um homem de comunicação. E ele também tem muito seguidor em rede social, é muito treinado para falar e a gente sabe disso. Eu perguntei a opinião dele, ele acha que ainda vai ser rádio, televisão, principalmente televisão. Você concorda? Concordo inteiramente. Além do mais, Denise, só 55% dos brasileiros têm acesso à internet. E a internet, rede social, a internet. 98% têm acesso à TV aberta. 79% dos brasileiros se informam sobre política pela TV aberta. E só 29% pelas redes sociais. É o que disse uma pesquisa feita há uns meses atrás pela Fundação Getúlio Vargas. Eu creio que, por isso, que os fatores tradicionais que no passado foram fundamentais vão estar presentes novamente. Por exemplo, o caso da capilaridade, das estruturas municipais. Essa é uma eleição casada, como se diz, não é? Não é uma eleição solteira. A eleição solteira é a do Collor, de 89. Então, só votava para presidente. Agora vota para presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual. Essas estruturas, junto com os prefeitos, são a base do argumentamento, a coleta de votos, a influência do voto nas comunidades de cada região eleitoral. Portanto, se a experiência valer, eu acho que os fatores estruturais vão ser relevantes. Por exemplo, o Bolsonaro, ele não vai ter essa estrutura. Qual é o prefeito, vereador, deputado que vai trabalhar? E esses, no caso do Alckmin, da grande coalizão que ele montou, é muito difícil encontrar uma jurisdição eleitoral, um comitê, um diretório que não tenha gente trabalhando para ele em cinco mil e tantos municípios do Brasil. Isso é uma força gigantesca. Tem uma coisa mais importante que eu diria. O brasileiro, ele é indiferente às eleições até o início da campanha eleitoral pela rádio e TV. Por exemplo, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, a última pesquisa da Atafolha mostrou que só 5% dos entrevistados têm candidato. 95% disse que não tem candidato no Escolher ainda, ou vai votar branco, ou vai votar nulo. Esse mesmo número, de acordo com o Ibope, no país inteiro, é 30% só. Uma coisa interessante, uma pesquisa divulgada sobre eleições de 2014 pela XP mostrou que 49% dos eleitores começaram a pensar no seu candidato na semana do início da campanha, pelo rádio e TV. A maior parte decide na última semana. Por exemplo, Marina Silva ia ser a oponente da Dilma no segundo turno. até que ela foi desconstruída pelo PT, ela começou a perder substância e o Aécio passou a Marina Silva na quinta-feira. E mais impressionante ainda, 30% dos eleitores brasileiros decidem o voto no dia da eleição. Que incrível! É incrível! Nossa, então ainda tem muita água pra rolar. Muita água pra rolar. Só que esses 30% que decidem de eleição são pessoas que adotam o chamado voto útil. Ele fica esperando pra quem é que vai ganhar, tá certo? É que é uma coisa, você não explica, né? Mas é assim que funciona. Ou seja, a Marina perdeu o segundo turno porque o eleitor do voto útil percebeu que ela não era páreo pra Dilma. O Aécio é que seria. Aí eles migraram dela pro Aécio. Então, o voto útil, a meu ver, considerado tudo isso, vai ser muito relevante nessa eleição. Portanto, se o Alckmin começa a crescer durante a campanha... O PSDB tem pesquisa mostrando, por exemplo, que os eleitores dizem Olha, eu acho que o Alckmin é melhor, mas eu não vou votar porque ele vai perder. No momento que ele vira e que começa a crescer, esse voto vira também. Pode ganhar um índice. Então, a não ser que tudo que se aprendeu sobre eleição no Brasil não valha nada e a rede social é que vai decidir, eu acho que o Alckmin vai subir durante a campanha eleitoral e estará no segundo turno. E se ele estiver no segundo turno, como o PT perdeu o swing vote, ele é o mais provável vencedor. Ok. Muito obrigada, viu, Maílson, pela sua entrevista. Foi um prazer. A você, muito obrigada e até a próxima.